Denúncia? Não, hoje não é dia de denúncia. Na verdade, quem sabe, né? Tudo depende da nossa convidada. A gente vai falar sobre o PL de fake news, que foi aprovado no Senado no dia 30 de junho, acho que foi isso, né? Dia 30 de junho, é, uma terça-feira. E a gente vai discutir um pouco as implicações desse projeto, né? É um projeto que traz alguns avanços, né? Em relação à regulação, principalmente das plataformas, do Facebook, do Twitter e tal, mas também ele traz algumas preocupações. E eu convidei a Bruna Martins dos Santos, que é bacharel em Direito e ela atua na área de Políticas Públicas e Advocacy na Coding Rights, que é uma organização feminista que defende direitos humanos no uso de tecnologias. Oi, Tati, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo tranquilo? Tudo bem, mais ou menos, né? Tudo bem na pandemia, né? Aquele bem, daquele jeito lá. Exato, aquele tudo bem, bem normalizando os absurdos que a gente está vivendo, mas é isso aí. Não está tudo bem, né? Mas a gente está sobrevivendo aqui, trabalhando para tentar melhorar um pouco as coisas. Eu estava te apresentando aqui um pouco, não sei se você viu. Também me apresentei, meu nome é Tatiana, sou editora, Intercept, e eu cubro muito tecnologia e direitos humanos também, há algum tempo. Deixa eu me abrindo aqui para explicar para a gente um pouco o PLD de fake news, mas não só isso, né? Acho que o PLD de fake news, ele representa, de certa forma, uma visão que o Congresso tem em relação à internet, né? A maneira como o Congresso vê questões muito importantes para a gente, como liberdade de expressão, ou privacidade também, acho que a maneira como ele tramitou, e as discussões que cercaram ele, enfim, sintetiza um pouco a visão dos parlamentares sobre isso. Eu acho que a Bruna pode, enfim, contar para a gente um pouco dele, né? Primeiro vamos começar falando dele, depois a gente fala dos outros projetos também, que tem muita ideia ruim, muito pior do que ele, não é para falar. Bom, primeiro, sobre o PL especificamente, né? Ele, a princípio, parece uma boa ideia, né? Tanto que quando começou a surgir essa discussão sobre regular fake news, muita gente apoiou, né? Muita gente fez campanha, muitos famosos postaram, eu apoio e tal, porque realmente, eu acho que ninguém discorda que fake news é um problema sério, grave, que precisa ser resolvido de alguma forma, né? Complexo e tal. E aí surgem várias iniciativas para tentar, enfim, coibir, ou criminalizar, ou regular e tal. O que é esse projeto especificamente, né? Quando que ele apareceu? Quem apresentou? E como que foi esse processo de aprovação dele no Senado, que foi super rápido, né? Como é que foi? Eu queria que você falasse um pouquinho do começo dele. De onde ele surgiu esse projeto? Legal. Primeiro, obrigada, Tati, pelo convite. Obrigada, Intercept também, pelo convite. Super legal. A gente está aqui nesse bate-papo sobre o PL. Bem, falando um pouco dele, ele é um projeto de lei que foi proposto lá em meados de abril, primeiro de abril, curiosamente, como uma medida para se combater e regulamentar a disseminação de notícias falsas, né? No Brasil. É um projeto que foi proposto nas duas casas ao mesmo tempo, então no Senado e na Câmara. No Senado, quem propôs foi o senador Alessandro Vieira e na Câmara os deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni. Então, é um projeto de lei que teve várias formas, vários jeitos de tratar o mesmo assunto, né? Já ao longo da tramitação, os parlamentares colocaram ele sobre uma consulta pública de um mês também, para tentar receber um pouco de opinião da sociedade civil, de uma maneira geral. Mas, em termos um pouco mais claros, é um projeto de lei que tenta combater a disseminação de conteúdo malicioso, mentiroso na internet, com foco na desinformação especificamente. Então, ele não fala de discurso de ódio, né? Ele não fala dessas coisas mais específicas, de outros assuntos que também se relacionam com fake news, mas que não são fake news. E também pensa em... E ele é estruturado em obrigações de transparência para as plataformas, né? Então, mais transparência para o que o Facebook e o Instagram fazem, né? Para não falar todas, né? Também fala de combater determinados comportamentos que não são tão legais. Então, contas que levam o usuário e a usuária a uma fraude, né? Ou tentam enganar o usuário parecendo ser reais. Contas automatizadas que não são benéficas, né? Que não são os bots cívicos que a gente está falando. Então, ele fala um pouquinho ali de obrigação de identificação de contas automatizadas para que o usuário saiba com o que ele está lidando. E também algumas coisas com relação à transparência de anúncios e conteúdos impulsionados, que a gente sabe que foi uma questão durante as eleições de 2018, né? Quem impulsionava conteúdo na rede, ou seja, quem pagava para que aquele conteúdo aparecesse no nosso feed, né? E também algumas questões sobre identificação de usuários e rastreadibilidade de mensagens. É um projeto de lei que, apesar do momento de exceção que a gente está vivendo, né? E também do acordo das duas casas da Câmara do Senado em que só se trabalhasse em temas relativos à Covid, ele teve uma tramitação super rápida nos últimos meses. Então, assim, a última versão desse projeto de lei no Senado foi protocolada dia 13 de maio e foi aprovada no final de junho, no final, no meado de junho, no próprio Senado e agora ele inicia a tramitação na Câmara, né? Então, vale também pensar que foi uma tramitação um pouco assodada, um pouco rápida demais, pensando que tem projetos de lei como o Marco Civil e a Lei de Proteção de Dados que demoraram seis, oito anos de trâmite nas casas. É, exato. É isso, sim. Muitas entidades, né, que inclusive a Coalizão de Direitos na Rede, da qual a Codinvice faz parte, elas manifestaram muita preocupação, né, em relação a vários pontos do PL, né? Ele era muito problemático no começo, né? Deu uma melhorada no final, né? Acho que alguns pontos mais sensíveis de uma melhorada. Antes, no começo, ele exigia a RGCPF de todo mundo que entrar na internet, uma coisa muito massiva, assim, aí deu uma suavizada em alguns pontos, né? Mas antes da gente entrar nos problemas dele, eu queria que você me falasse se ele é de todo ruim. Ou se ele realmente traz alguns avanços ou algumas discussões que realmente são necessárias, assim, né? O que ele traz de bom primeiro, né, pra regular o tema? Claro. Acho que, assim, em primeiro lugar também vale mencionar que, apesar dessa tramitação super rápida, né, que a gente tava falando agora, como você mesma falou, ele consegue trazer algumas coisas muito legais ou interessantes de se pensar pra redes sociais, né? Então, tanto a Coalizão quanto a Coding tem trabalhado nesse processo e tentado também, nessa segunda fase, superados alguns dos traumas, não todos, porque alguns persistem no texto, mas superados alguns traumas, tem coisas benéficas. Então, acho que toda a parte de transparência, né? Então, o texto traz a previsão de relatórios trimestrais de transparência pra essas plataformas. Então, o Facebook, o Instagram, o Twitter vão publicar documentos trimestrais no Brasil, se esse texto passar, né, que vão nos trazer mais ideias sobre como são as práticas de moderação de conteúdo dessas plataformas. Então, o que que eu tô falando? São relatórios que vão informar questões como número total de usuários, medidas de moderação que são aplicadas, ou seja, retirada de conteúdo, controle de alcance, coisas assim. Tem medidas também adotadas em função da lei, quando aprovada, total de contas automatizadas, né, contas que são bots, contas inautênticas, que são aquelas contas que o PL considera como uma falsa percepção, ou que levam o usuário a erro, né? E também algumas questões que vão nos ajudar a entender melhor como é a disseminação de conteúdo falso no Brasil, e que podem também nos ajudar a entender o tamanho do fenômeno das fake news. Acho que também vale, nessa linha de transparência, né, vale falar também que ele fala, ele pede a identificação de conteúdos impulsionados e anúncios, né, então toda propaganda na internet agora vai ter que vir obrigatoriamente identificada, eu acho que algumas redes já trabalham com isso, né, o próprio Instagram, ele tenta identificar ali quando anúncio, mas também vai ser importante porque isso vai permear os conteúdos dos autores também, e não só quando forem propagandas, ou seja, quando, se um dia eu, Bruna, decidi virar uma blogueira, eu vou precisar colocar, de fato, um ad ali, né, um anúncio, e também falar quem que financiou aquele conteúdo. Eu acho isso que isso é super relevante para a gente saber que alguns conteúdos, eles não são tão orgânicos quanto eles parecem, né? A gente está numa rede que fala muito de anúncio, né, Instagram é muito anúncio, né, então, tudo parece uma coisa muito perfeita, é importante o usuário também saber que nem tudo ali é real, que nem tudo, né, está muito nessa parte. Aí também, para fechar, acho que duas questões, assim, devido ao processo, que é basicamente um direito para que nós, usuários, possamos recorrer a determinados processos de moderação, ou seja, se uma conta ou um post seu tiver sido retirado do ar, e você discordar com aquelas razões de retirada, né, que o Facebook geralmente apresenta, o Instagram, você vai ter o direito de recorrer àquela decisão, e também a plataforma não vai poder, se esse texto passar, retirar o conteúdo de imediato, se ele não estiver ali entre as hipóteses, né, que ela possibilita a dispensa de notificação. E também a questão de obrigações para o setor público, ele aplica a transparência como um princípio geral a todas as contas de agentes públicos, e também coloca que o acesso ao conteúdo dessas contas tem que ser restrito, ou seja, os futuros vão entrar, óbvio que não vão poder bloquear os usuários. Bloquear pessoas, né? Exato. Então, assim, acho que tem pontos verificos, claro, e especialmente na questão de transparência, o Projeto Leia evoluiu bastante nesse aspecto. Porque hoje, o que você acha? Você acha que falta a transparência das plataformas, né, do Google, do Facebook, em relação às próprias políticas, né? O que que falta? O que que a gente não fica sabendo, né? Porque a gente sabe que elas tomam decisões em relação aos conteúdos que aparecem, os conteúdos que são, aparecem primeiro para a gente, são priorizados, mas a gente não sabe, né, quais são esses critérios, né? O que que falta de transparência hoje? O que que pode melhorar? Sim, a gente tem falado muito, né, na Coding. Coding é uma organização também que tem questionado a maneira que a tomada de decisão nessas empresas é feita, né? E como também os algoritmos, eles, né, é o que a gente chama os algoritmos, eles potencializam, né, a disseminação de alguns conteúdos e também bloqueiam o acesso a outros, mas também acho que essa questão dos relatórios de transparência é uma questão chave para tudo isso, né? Que é basicamente saber como essas plataformas se comportam, né? A gente fala muito nessa discussão do comportamento do usuário, né? Então, o usuário é malicioso, o usuário dissemina conteúdo, mas também tem todo um lado de moderação de conteúdos que essas plataformas praticam e que coisas como relatórios de transparência podem nos ajudar a entender melhor. Então, a gente está falando não só do Facebook anunciar quando um grande ato de remoção de contas e de uma rede no Brasil de contas é feito, mas ele começar a informar melhor trimestralmente os usuários brasileiros sobre as coisas que foram removidas e também é o total. Por exemplo, uma coisa que a gente não sabe é o total de usuários do Facebook no Brasil. Isso é uma informação que quase ninguém consegue tirar, a não ser por alguns levantamentos de empresas, né? Mas são coisas também que nos ajudam a entender como está o comportamento da rede, como tudo isso funciona, assim. Acho que essa questão de transparência, ela é primordial, mais uma vez, para a gente entender como é que é a disseminação de desinformação e como também alguns conteúdos são priorizados ou aparentam ser priorizados para essas redes, né? Porque também tem, às vezes, em alguns casos, tem toda uma ação de uma rede por trás e coisas assim. Sim. Na semana passada teve aquele caso, né? O Facebook derrubou a rede de páginas de fake news relacionadas ao gabinete do ódio, né? Teve aquela mega operação, derrubaram, publicaram um post no Brasil, na América Latina, em outros países também. Eu queria saber como que isso se relaciona com o PL, né? Se ele tivesse aprovado, seria diferente? Seria do mesmo jeito? Isso poderia ter acontecido antes? Como que as coisas se relacionam, assim? Legal. A derrubada dessas contas do Facebook foi o que eles chamaram de comportamento inautêntico coordenado, né? Então, são essas contas que, em tese, são contas falsas ou duplicadas e que servem para tentar fazer uma mímica, né? Ou aumentar, ou tentar aumentar a audiência de alguns conteúdos para engranar o público, né? Então, assim, são alguns casos de, por exemplo, você criar várias contas falsas para poder dar like num tweet seu. Ou para dar um retweet num tweet seu, né? Então, é mais ou menos essa que foi a ação do Facebook. Então, o Facebook tirou do ar uma rede de páginas e de perfis que aparentavam ser pessoas, né? E que davam uma falsa sensação de pluralidade para aqueles conteúdos e a interação com eles, mas que, no fim do dia, eram todas controladas por um grupo de pessoas ilimitado. Essas contas foram retiradas no Brasil, na Ucrânia, eu acho, alguns outros países na América Latina e nos Estados Unidos também, né? Então, elas tentavam controlar esse debate e exercer a influência no debate público. O Pelley se relaciona com isso tudo quando ele fala de dois pontos. Um deles é a transparência de contas automatizadas. Então, é mais ou menos tentando pedir aos usuários que, ao criar um bot, eles coloquem ali a informação de que aquela conta não é real, uma conta automatizada. E também falando da definição de contas inautênticas, que são essas contas que fazem, né? Essas, parecem contas reais também, mas também elas têm um pouco a intenção de subverter um pouco essa lógica de autenticidade, né? E parecerem tocar o debate, né? Então, quando ele fala desses termos, é quando a gente relaciona os dois. Mas vale a gente falar também que esse conteúdo de conta inautêntica é um conteúdo super novo e que está entrando no ordenamento jurídico brasileiro, né? E nas leis e como a gente troca com essas plataformas agora, né? É um conceito novo que está vindo no contexto desse Pelley e que a gente ainda vai disputar eventualmente também muito a aplicação dele, definição. E coisas assim. Mas o Pelley, ele reconhece, sim, essa prática e tenta facilitar também no limite até fomentar que esse controle dessas práticas aconteça. Essa derrubada, né? Eles deixaram claro, assim, que essa derrubada, ela não foi provocada porque as páginas postavam mentiras, né? Ela foi provocada porque tinha esse comportamento inautêntico, né? Quer dizer, com outros critérios que não os memes ou as mentiras, as fake news que eles postavam, né? Acho que é importante deixar isso claro, né? Porque isso rolou muita confusão, eu acho. Não, super é isso, assim. Acho que o projeto, né? O projeto, não, desculpa. A contra, essa retirada, derrubada, ela é realmente uma coisa que foi em cima dos perfis e da maneira com a qual os perfis se comportavam, assim. É um termo que está muito comum na fala do Barroso, quando ele fala da questão eleitoral, de como algumas contas também, né? Têm sido utilizadas para manipular o debate público. É também um tema que foi trazido para esse Pelley quando a gente fala do foco em comportamentos e não em conteúdos para não concentrar a análise de conteúdos, né? Na mão das plataformas. Mas também acho que é esse termo novo que a gente está trazendo, né? De comportamento inautêntico coordenado, que eu acho que a gente vai ouvir muito nos próximos dias, né? Nos próximos meses, no caso. E também, é isso, né? Ele controlou contas que se retroalimentavam e interagiam entre si e não especificamente pelo conteúdo que elas estavam compartilhando. E por que é um problema, né? Considerado um problema que as plataformas, Facebook, YouTube ou Twitter, avaliam o conteúdo ou derrubem páginas pelo conteúdo, né? Esse é um problema, acho que muita gente cobra, né? Tal pessoa está postando fake news, será que não tem que derrubar esse perfil? Será que não tem que apagar esse post, né? Aí a gente começa a cair nos problemas do Pelley, né? Qual o problema das plataformas avaliarem o que a pessoa está postando e começar a suspender contra a pessoa com base no conteúdo que ela posta? Qual que é o problema disso? Acho que é sempre uma linha muito tênue, sabe? Entre o que é de fato a atuação de uma plataforma e o que pode ser uma restrição à liberdade de expressão de uma maneira geral, né? Tem casos que são polêmicos do bastante, por exemplo, a retirada do ar de conteúdos do próprio presidente, né? Ou também aquela restrição de acesso aos posts do Trump, né? Nos Estados Unidos foram uma questão que trouxeram super, né? Para a mesa e para o dia a dia essa discussão de moderação de conteúdos por plataformas. Mas no fim do dia a gente sabe também que o problema da análise de conteúdo e da moderação para essas plataformas é grande porque é concentrar na mão delas toda a análise e o papel de avaliação de qual conteúdo é verdade ou mentira. E no fim das contas, essa avaliação vai ser feita com base em termos de uso e políticas, né? Estabelecidas por plataformas privadas com pouquíssima ou quase nenhuma participação da sociedade civil de uma maneira geral e de plataformas que não estão colocadas no Brasil, né? Então, toda essa análise contextual de o que é verdade, o que pode ser uma sátira no contexto brasileiro, se a conta de, por exemplo, uma pessoa X ou Y é legal ou não, a gente vai estar concentrando na mão de um ente privado que não entende o contexto brasileiro e que vai continuar trabalhando em prol do próprio lucro, né? Então, assim, essa avaliação a gente tem tentado colocar porque também no fim das contas, a gente, né, quando se fala de plataformas, a gente tem falado muito em combater o poder e toda a dominação delas com relação aos dados. Mas também é importante pensar nessa análise de conteúdo e moderação que também pode ser bastante perigosa com relação à nossa liberdade de expressão e o que está nessas redes ou não. É, será que a gente quer mesmo que essas plataformas decidam, né? Que tipo de coisa que a gente pode postar ou que tipo de coisa vai ficar no ar, né? Quais são os critérios? A gente já não sabe que critérios que elas operam para remover, né, um post e tal. Hoje teve um caso do Sensacionalista, né, que recebeu uma notificação lá do Facebook que a página poderia ser suspensa. Quer dizer, a gente quer mesmo, né, que as plataformas decidam isso pela gente, né? Então, a gente cai num lugar bem complicado, assim. O Guilherme perguntou aqui, eu estou anotando umas perguntas, o Vladimir está perguntando esse PEL é bom ou ruim para a sociedade? Não é tão fácil de responder isso, né? A gente está tentando responder. Tem coisas, tem avanços, tem problemas e a gente está falando deles aqui. O Guilherme perguntou por que o projeto não criminaliza quem financia fake news, né? Na grana. O PEL mexe na grana. Por que ele não criminaliza quem financia isso? Sim, ele não. Ele não criminaliza, assim. Toda discussão no Senado, durante a discussão no Senado, né, teve um movimento muito forte para se trazer novos tipos de senais, então, novos crimes para o texto dessa lei, né? Mas foi uma discussão que foi um pouco deixada de lado em prol também dos riscos que elas ofereciam para todo mundo, assim. Acho que uma questão que vale colocar é que todo esse papo de criminalização, da desinformação, né, é algo que é um pouco perigoso e vai um pouco numa linha meio tênue, assim, sabe? Porque a grande parte dos processos e dos esquemas de disseminação de desinformação são criados de maneira tão sofisticada a ponto de incluir o usuário final. Então, assim, né, a gente não sabe, mas a gente provavelmente entrou já algum dia em algum esquema de disseminação de desinformação, seja o link da Cacau Show que a sua mãe clicou sem querer e mandou para as amigas, ou um meme que você compartilhou não por concordar, mas achar que ele era horrível. Então, assim, a gente pode estar aí, muito possivelmente, estar dentro desses esquemas de disseminação de desinformação. Eles são sofisticados o bastante para incluir o usuário, para ter uma sensação de organicidade, mas também, quando a gente pensa na criminalização, é importante sempre a gente pensar que vai ser muito difícil, no fim do dia, dissociar o que é o comportamento do esquema, da organização que é disseminada de informação, e o que é o meu comportamento, o seu comportamento dos usuários. Então, acho que, na discussão do Senado, pelo menos, eu entendo que o papo todo, tanto de seguir a linha, de seguir o financiamento, como também seguir, como também criar novos tipos penais, foi abandonado para evitar essa criminalização de comportamentos banais, do dia a dia. Mas, haviam linhas, claro, havia essa linha de ir atrás do financiamento, também tinha linhas que seriam contrárias à disponibilização de ferramentas, então, a gente está falando de fazenda de chip, e coisas que ficaram super claras no debate das eleições, mas eu ainda acho que esse é um debate que é muito extenso, e que talvez, nesse um mês de tramitação que a gente teve no Senado, mais um mês na Câmara, ou mais, talvez seja um pouco perigoso de traçar, sabe? Acho que isso teve também outro ponto de preocupação, que as organizações têm levantado, que é sobre o rastreamento das mensagens. Todo mundo que entrar numa cadeia de compartilhamento de alguma notícia falsa no Zap, vai ser guardadas as informações que a pessoa recebeu e compartilhou aquela mensagem, aquela notícia falsa. A ideia disso, eu entendo que é um pouco tentar chegar na origem do negócio, que é uma coisa muito difícil no funcionamento do WhatsApp, por causa da criptografia de ponto a ponto e tal, e também desperta várias preocupações em relação à privacidade. Por que que, esse é um dos pontos mais delicados, assim, da SPL, por que que isso, a gente, enfim, desperta tanta preocupação em guardar essas informações das pessoas que recebem e compartilham isso? Qual o problema? A gente, é, esse é um dos, talvez, o artigo mais preocupante desse texto, assim, ele, como você mesma falou, ele tenta combater a viralização das mensagens, né? Então, é tentar controlar ou saber a autoria de uma mensagem que foi muito disseminada, né? Então, ele coloca lá no texto que as mensagens que forem enviadas por cinco pessoas para cinco grupos e que, num prazo de 15 dias, atinjam mil pessoas, elas têm que ter a cadeia de envio guardadas. Então, né, o que que eu tô falando? Quem enviou, pra quem enviou, o horário que enviou e algum outro dado relacionado a envio, que a gente chama de metadado. De uma maneira geral, esse texto preocupa por questões múltiplas, desde violação do sigilo das mensagens, né, que é uma coisa que pode acontecer no fim do dia, como também, mais uma vez, a inclusão de pessoas que não estão ali envolvidas nesse processo. a gente sabe que a disseminação de desinformação, de conteúdo falso na internet, ela é uma coisa que é relativamente multiplataforma. Então, o que eu tô falando? É meio que pra incentivar, por exemplo, que um vídeo no YouTube seja compartilhado no WhatsApp. Então, você vai ver um vídeo, você achou legal, você vai compartilhar num grupo do WhatsApp e esse vídeo vai seguir pra outros grupos porque outras pessoas acharam interessante. Se você for analisar especificamente a cadeia de um vídeo do YouTube que foi compartilhado no WhatsApp, você não vai chegar no autor dele, você vai chegar na primeira pessoa que enviou. Então, aí já mora um primeiro problema de aplicação, desse próprio texto. Se ele tem como objetivo chegar no primeiro envio, ele não necessariamente chega porque a gente sabe que esses conteúdos vêm de vários lugares e não sempre, muito provavelmente, quase nunca, vêm do próprio autor. Também tem toda uma questão da coleta de metadados, então, os dados de envio. Acho que o STF, o Supremo, tem cunhado decisões e votos super relevantes na parte de proteção de dados pessoais e naquela análise da medida provisória do IBGE, que falava do repasse de dados para telefônicas, tem votos super relevantes falando que os metadados são dados pessoais também, devem ser considerados como dados pessoais porque eles vão identificar as pessoas. E nesse caso aqui, é ainda mais importante porque a gente está vendo, por exemplo, se um dia uma mensagem sua atingir todos esses parâmetros, alguém que se sentiu ofendido por uma mensagem pode pedir o acesso a toda a cadeia e também nessa brincadeira saber com todas as pessoas com quem você se comunicou nos últimos meses ou com quem você conversou nesse prazo de três meses da guarda, né? Sim. É um texto que é super difícil, né? E curioso, assim, a gente tem achado. E também, só para encerrar, Tati, nessa questão, acho que a gente vê também que é muito difícil que nesse processo, até para comprovar que você não é o autor dessa mensagem, a gente não esbarre até na própria quebra da criptografia dessas mensagens, né? Então, a proteção, o sigilo que essas mensagens têm. Então, é um artigo que é todo problemático até desde motivos de rastreamento, passando por uma coleta de dados que é desnecessária e desproporcional e também por envolver várias práticas e coisas que a gente sabe que não surgem especificamente no WhatsApp. Sim. Tem também a questão que ele exige dados, né? Primeiro, né? Ele exigia coleta de dados tipo CPF, que a pessoa comprovar a sua identidade dela para, basicamente, entrar na internet e criar uma conta numa rede social. É engraçado porque não é a primeira vez, né? Que políticos propõem isso, né? Na verdade, isso é uma vontade que eles têm desde que a internet é a internet e eles querem que você apresente o RG para entrar na internet, né? Impressionante. Isso sempre volta, né? Isso sempre acaba voltando de uma maneira ou de outra, né? Esse projeto, no começo, acho que ele prevê uma coleta mais massiva, né? E agora flexibilizou um pouco é uma coleta de informações pessoais mediante denúncia. Eu queria entender exatamente o que é isso. Como assim? Se eu vejo uma conta lá, eu denuncio? E como é que vai funcionar isso na prática, né? Qual que é a ideia por trás desse dispositivo, nesse PL? Sim. Acho que uma coisa que vale mencionar e que a coalizão, o Cori e o Light também ficaram super preocupados nesse processo do PL no Senado é que em algum momento ele deixou de tratar necessariamente da disseminação e da informação e passou a tentar ou quase que subverter meio que a lógica da inocência, assim, sabe? Da presunção de inocência. Então, basicamente que não somos criminosos até que provem o contrário. E o PL passa também a ter uma linha, ele passa a olhar para o usuário dessas redes sociais como potenciais disseminadores de conteúdo malicioso. Então, potenciais criminosos. Então, esse texto também, ele vai, lá é o artigo 7 do PL, ele fala em hipóteses onde a identificação pode ser solicitada para os usuários, né? Então, ele fala em quatro possibilidades. A primeira é denúncia por violação da lei, o que quer que isso queira dizer. E as duas seguintes são indícios de conta automatizada ou indícios de conta inautêntica, conta automatizada ou não identificada e conta inautêntica, ou uma ordem judicial. O problema desse texto é que ele deixa hipóteses bastante abertas e que, eventualmente, podem resultar, sim, na identificação ou podem até resultar que as próprias empresas solicitem essa identificação para o caso de um dia elas serem requisitadas. Então, isso pode incentivar práticas das empresas de ter essa identificação mais granular, ou seja, com mais documentos e mais informações do que já existe. Porque também vale mencionar que o Facebook, o WhatsApp, essas plataformas todas, o nosso cadastro nelas, a nossa entrada, a criação de contas é com dados cadastral, né? Então, é nome, telefone e dados mais simples, né? Que tentam, e que já representam um problema para a gente, mas que tentam ser um pouco menos invasivos. Mas, com um texto desse, pode ser que a gente entre num cenário onde as plataformas passem a exigir mais documentos e mais informações sobre todos nós. Aí, também tem uma outra questão nesse artigo, que ele meio que coloca um poder de polícia nas plataformas, obrigando elas a desenvolver medidas para detectar o fraude no cadastro. Então, aí também é um momento que a gente acha que elas vão pedir mesmo ou, eventualmente, serão obrigadas a pedir mais informações de identificação para ter certeza que você é você ou que eu, né? Eu que, de fato, sou Bruna. E, nesse cenário, a gente vai meio que delimitando um pouco mais a existência de coisas como NICs, né? Pseudônimos. Coisas que tanta gente usa na internet, tanta gente usa como uma ferramenta para a privacidade, né? Para também não ter a vida tão devastada, mas que são necessárias, por mais que algumas pessoas não achem legal, né? Mas é necessário também algumas medidas de privacidade como essas coisas. Então, o projeto de lei, ele vai um pouco nessa contramão. É, eu queria te perguntar isso. Muita gente vai falar, pô, mas eu não devo nada para ninguém, meu nome está limpo, dou o CPF até na farmácia, dou para qualquer lugar. Qual o problema de colocar meu CPF para criar uma conta no Twitter? Não é bom isso, né? Isso não é bom? Por que que não é bom? É, voltamos ao problema da próxima. Eu estava lendo um texto sobre isso também, esses dias, que eu achei muito curioso, que agora em alguns protestos, eu acho que o caso do fiscal, né, Dan Vida, esse final de semana, que a pessoa que estava no vídeo gritou o CPF como uma demonstração de que ele era um cidadão de bem. Eu achei isso muito curioso, uma lógica onde a gente precisa comprovar que é uma pessoa real, né, para como se aquilo fosse um atestado, né? Aí vale falar também que acho que muitos dos esquemas de desinformação que a gente tem ouvido falar nos últimos meses, a gente pode olhar que tem muita gente, tem muita figura e perfil real, né? Então, são casos de parlamentares, pessoas que estão ali movimentando o esquema. Então, toda essa linha de que a disseminação vai vir de contas não identificadas, ela cai por terra. E o problema nisso tudo é aquela questão, boa e velha questão da privacidade, né? Boa e velha questão de passar mais informações para essas plataformas que já ganham bastante dinheiro em cima dos nossos dados pessoais, que já tem isso como modelo de negócio, né? E que, no limite, também vão passar e vão ter que centralizar isso tudo em grandes bases de dados com mais informações e a gente vai estar sujeito a mais abuso e mais vazamento, né? E aí, no cenário brasileiro, isso fica um pouco pior porque a gente não tem nenhuma lei de proteção de dados vigente para controlar o que está acontecendo e muito menos uma autoridade nacional de proteção de dados que vai ajudar a mediar um pouco, né? Como é que vai ser essa guarda, e, eventualmente, até multar pelos abusos, né? Eu acho que isso é uma questão super preocupante na SPL. E quais são os próximos passos agora, né? Ele foi para a Câmara, deve ser votado nos próximos dias. Eu vi na semana passada, até mandei para a Bruna que o Rodrigo Maia falou que vai votar logo, isso vai ser prioridade na Câmara agora. E ele está com sangue nos olhos, assim. Ele falou que quer... O que ele falou? Ele quer... punição severa para quem... Pô, criar ou compartilhar fake news. Então, ele está indo para um lado bem punitivista mesmo, né? Ele foi... Parece que vai querer ir além do que o Senado propôs. Como é que você enxerga isso, né? Esse recebimento desse tom do Rodrigo Maia? Você acha que a Câmara vai seguir esse tom? O que você espera, assim? Eu acho que a Câmara é um dos lugares mais... Assim, vai ser um foco de atenção, óbvio, né? Por razões óbvias, mas talvez um dos lugares que mais vale a pena assistir como vai ser a tramitação da SPL, assim. É a casa com o maior número de parlamentares e a casa que também tem mais propostas sobre desinformação, né? E que vão em vários âmbitos, né? Vão desde cadastro para acesso à internet como penas e crimes, né? Criação de crimes e multas também. Então, era natural que a discussão de criminalização e punição para essas práticas viesse na Câmara, assim. Acho que, apesar dos nossos parlamentares, pensando em uma composição geral, a composição do Congresso ter mudado um pouco e ter muito mais parlamentar jovem, que é mais... que entende melhor como a internet funciona e que talvez tenham sido eleitos até pela atuação na internet, eles também têm uma linha um pouco mais punitivista nesse aspecto, né? Ou seja, é aquela da justiça com próprias mãos, aquela de que tem que controlar, criminalizar e combater, né? Então, a gente não está mais no mesmo parâmetro de anos atrás do marco civil onde a gente pensou numa lei bonita para a internet. A gente está aqui pensando em apenas combater e remediar, né? Assim, a gente, eu digo, alguns parlamentares. E nesse sentido, também tem uma questão de que a classe política nos últimos anos foi muito vítima de desinformação. Então, tem também uma motivação quase pessoal de todos esses políticos envolvidos nisso. Aí, eu obviamente não estou falando de todos, mas tem uma vontade deles em regular uma coisa que acerta a vida deles e acerta diariamente, né? Acho que Alcolumbre foi vítima de fake news antissemita, inclusive durante a tramitação do PL. O Maia também tem tido uma visão muito mais categórica com relação a isso também. Tem sido vítimas de campanhas também, né? Contra eles, todos eles, né? Exato, exato. Eles todos têm sido objeto de campanha do Gabinete do Ódio, de algumas outras fontes também, e era natural que isso viesse, né? Se é bom ou ruim, eu realmente, honestamente, acho péssimo a criminalização, mas acho que era inevitável que essas discussões viessem. E na primeira vez, né? Uma reportagem da Pública, se não me engano, publicada ano passado, mostrou que tinha mais de 20 projetos que apareceram que tentavam criminalizar de alguma forma o compartilhamento e a criação de notícias falsas. E tinha uns, assim, que era, prevê até pena de oito anos para quem compartilhar uma notícia falsa, assim, que é super complicado. Primeiro, definir o que é falso, o que não é, quem define o que é falso, o que não é, é ofendido que define o que não é. Tinha um projeto que eu lembro que eu vi que tentava equiparar notícia falsa crime contra a segurança nacional, né? Quer dizer, compartilhou, criou uma notícia falsa, é terrorista. Acho que isso é super perigoso, assim, num contexto em que, assim, estamos vendo uma guinada autoritária, estamos vendo uma série de perseguições contra a imprensa, não gostou, fake news, né? Isso é muito comum, assim. Então, é muito delicado cair nesse terreno, né? Da criminalização, né? De notícia falsa, eu acho. Não, super, super. Eu acho que também vale mencionar que não é um tema novo, né? Como você tem mesmo falado, não é um tema novo para o legislador, né? De uma maneira geral. Seja influência em processo eleitoral ou agora o problema das fake news, a gente sempre tentou, teve textos que tentaram regulamentar a disseminação desse tipo de conteúdo, mas que também esbarrou em coisas como restrições da liberdade de expressão, análise de conteúdo que a gente não sabia quem ia fazer e se poderia fazer, né? Então, assim, é um tema que é sempre muito perigoso e muito delicado, né? De se regular. A questão da criminalização que a gente tem colocado bastante é a desproporcionalidade como isso tem sido colocado, sabe? Por exemplo, oito anos, né? Oito anos de pena para quem dissemina conteúdo pode ser tanto para um conteúdo que de fato causou um trauma ou levou alguém a um risco físico ou sofrer violência, como também para um conteúdo que, bom, as tias do Zap, que o nosso Brasil é cheio delas e o Zap é feito por elas, elas terem compartilhado sem saber. Então, é muito perigoso e danoso para a liberdade de expressão, inclusive, a gente pensar em textos que criminalizem de cara, né? A disseminação desse conteúdo. Daí, também, tão importante a fala que eu falei um pouco mais cedo do Barroso de pensar em comportamentos, né? E pensar em como a coordenação desses comportamentos, como essas redes funcionam e como elas têm funcionado, assim. É triste a gente pensar na linha de criminalização que a gente vem sofrendo. Eu acho que é um debate que o Brasil tenta evitar desde o marco civil, né? Como que surgiu com base num PL que criminalizava condutos. Mas, também, acho que é uma discussão que não dá para evitar. Uma discussão que tem que ser feita, mas também feita sempre tendo na cabeça de que condutas muito simples nossas podem entrar no meio desse balaio e pode ser perigoso por esse motivo. Você mesmo falou que, enfim, essa discussão não é nova, né? A gente conversou volta e meia, ela reaparece. E essa mentalidade um tanto quanto autoritária, assim, nos políticos, eles volta e meia aparecem em um monte de PL esdrúxula, assim. Aí eu queria começar a falar do outro tema, né? Que também tem a ver com esse, que é sobre o seu trabalho no radar legislativo, né? A Bruna coordena esse projeto, que é, enfim, um bot no Telegram, ela pode até falar mais disso depois, que, enfim, eu faço uma limpa nos PLs apresentados e na tramitação deles no Congresso. Todos os PLs que se relacionam de uma maneira ou de outra com a internet. Eu assino lá, eu tô lá, recebo as mensagens e aí todo dia tem uma bizarrice muito bizarra, assim. Né, Bruna? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu esse projeto e falasse um pouco das ideias ruins que nossos políticos já tiveram e que fim elas levaram. Legal. Radar Legislativo é um site, né? É um site de análise do processo legislativo que a Coding Rights toca, né? A gente tenta analisar lá e mapear projetos de lei que se relacionam aos temas de internet e direitos humanos e que são classificados em filtros, né? Então, a gente tem sete filtros, ou seis, que são acesso, privacidade, liberdade de expressão, gênero, inovação, direito do consumidor e agora COVID, que a gente tem um filtro COVID para analisar como tem sido a produção legislativa, quantas peles têm surgido nesse período. E a ideia lá é tentar fazer uma análise mais ou menos de como a produção legislativa, normativa, tem oferecido riscos para os direitos que a gente tem, né? Então, para os direitos que já estão estabelecidos no Brasil. Então, lá a gente analisa e classifica os peles em bons, ruins, sinal amarelo, com várias outras questões para analisar os temas e, de uma maneira geral, a base de dados está com mais de 700 projetos de lei até o momento. A gente acha que é pouco, mas, assim, desde 2016 ou final de 2015 é um número bastante significativo para pensar, para ver como o Congresso tem pensado na internet, né? E como isso, por mais que pareça um tema um pouco mais irrisório, talvez até marginal, está muito central nos debates deles, né? E daí, falando de ideias ruins, eu acho que, de uma maneira geral, algumas que talvez tenham sido trazidas para o debate da SPL, então, registro. Registro é um grande tema para falar de internet no Congresso, de uma maneira geral, e a gente está falando não só de registro central de usuário na internet, então, é você dar seu CPS, identidade, comprovante de residência, talvez até biometria para poder acessar a internet. A mesma coisa também para redes sociais, né? Então, a gente está falando só de acesso a Facebook, Instagram, Twitter, e também, e no limite que SPL, eles condicionam o acesso a esse registro, né? Então, a gente tem visto isso como uma péssima ideia, porque além de burocratizar o acesso à internet, vai também excluir um bando de gente que não tem documento mesmo, porque a gente sabe que o Brasil está numa situação e ficou muito claro no auxílio emergencial de muitos cidadãos que não têm documentos formalizados, que não têm identidade mesmo, né? Outras coisas que a gente acha muito curiosas também são, por exemplo, tem um projeto de lei que fala, que pede a exclusão de resultados de busca, então, a exclusão de Google e outras ferramentas de busca, de nomes de policiais que tiverem sido absolvidos em crimes, né? Em julgamentos. Isso é uma pessoa que a gente fala de direito ao esquecimento, né? Então, é para que você não figure mais ali naqueles resultados de busca, mas que também ele é um pouco limitador do acesso à informação, né? A gente sabe como a justiça funciona no Brasil, a gente sabe que algumas questões podem ser um pouco enviesadas, né? E até mais, e assim, será que a gente tem direito de saber ou não que um determinado policial foi, participou, né? Foi parte de um processo? Acho que isso é um projeto que é interessante também. Aí, algumas outras coisas também sobre conteúdos, né? E só para encerrar, tem muito projeto de lei, muito mesmo, projeto de lei que tenta alterar o marco civil na internet, que é a lei lá de 2014, que fala de direitos e obrigações, né? Para usuários e empresas no acesso à internet. E esses PELs todos, eles falam muito ou na remoção imediata de conteúdo ou na proibição de remoção. É, eu lembro que eu tinha visto um desse, que era, queria proibir as plataformas de removerem conteúdos. Quer dizer, uma plataforma privada que não pode decidir o que vai estar lá ou o que não vai, né? Uma loucura. Exato, exato. E que também, enfim, é o grande félio da questão de discussão de plataformas, né? Também, por exemplo, se elas podem moderar ou se elas não podem moderar e qual tipo de conteúdo elas podem moderar, né? Tem muita coisa que elas já fazem que é relevante moderar, por exemplo, violência contra a mulher, casos de estupro que eventualmente ficam na rede e as pessoas são ruins e possam zoar. Então, isso tem que ser retirado, né? É broadcast de coisas horríveis, então, atos violentos, né? Isso tem que ser retirado. Então, projetos de lei que vão nessa linha de impedir que tudo seja retirado também não são legais. Ao mesmo tempo, tem outros projetos de lei que falam, ah, se você, Tati, viu um post no Facebook e você se sentiu ofendida por aquilo, você tem que notificar o Facebook e ele tem que retirar na hora. E depois a gente vai pensar no contraditório, depois a gente vai pensar na defesa e tudo mais. Isso também não é muito legal, né? Porque aí a gente pode ter um cenário onde as pessoas vão instrumentalizar essas ferramentas para poder ter conteúdos do Intercept, conteúdos da FED. Imagina se todos os incomodados com as nossas matérias pedissem para resolver e nosso Facebook não veria nada. Exato, exato. Acho que é uma das coisas que o Congresso, né, tem entendido e precisa entender todo dia, né? A internet é um meio onde ela é muito, ela é baseada, né, na informação, em opinião de todo mundo, né? Claro que tem conteúdos que são perigosos e devem ser removidos e são, né, horríveis, mas também quando a gente pensa nesses projetos de lei que falam da retirada imediata, a gente está também, a gente não pensa naquele momento posterior que é isso, né? A tentativa de silenciar vozes, a tentativa de silenciar o dissenso, né? E coisas que são tão relevantes para a democracia. E aí, liberdade de expressão, a gente pode dar tchau para ela e esquecer. Sim. Bruna, vou terminar aqui porque já deu 45 minutos, o pessoal perguntou, essa live vai ficar disponível depois, a gente vai compartilhar nas plataformas, aqui no Instagram, acho que no YouTube também, também provavelmente no Spotify, lá a gente tem, as nossas áudios ficam no Spotify para a galera. Boa. Se você gostou do nosso jornalismo, vai lá no nosso Catarse, vocês podem se tornar um apoiador, a partir de 25 reais por mês você pode fazer parte, ajudar a gente a fazer esse tipo de conteúdo. E é isso, gente. Bruna, muito obrigada, boa sorte agora porque vocês vão ter muito trabalho aqui pela frente na chegada desse pé ali na câmera, né? A gente também segue acompanhando. Obrigada, todo mundo que assistiu pelas perguntas e é isso, gente. Bom fim de terça-feira aí para vocês. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau.